Salve, salve galerinha do canal, eu sou o Matheus Palinha, estou na área mais uma vez, hoje eu estou com o Ítalo, beleza aí Ítalo, é nóis mano? Galera, seguinte, hoje trouxe o Ítalo aqui que ele vai estar fazendo aquele drible que a gente fez no... Como melhorar o seu drible, ele fez um drible muito humilhante lá e a galera pediu nos comentários para a gente estar fazendo um tutorial desse drible. Então a gente vai fazer um drible caneta, pode ser um drible ou pode ser uma caneta, muito massa, tá bom? Vou deixar um card aqui do vídeo, vocês poderem ver depois lá e bora para o vídeo né cara? Só que antes não, nós estamos esquecendo o like, o like, galera deixa o like aí, não se esqueça de se inscrever no canal, você que é novato aí, tá bom? E ativar as notificações, beleza? Segue a gente também nas nossas redes sociais aí que nós estamos bombando lá nas redes, é nóis, bora para o vídeo! Haa, moçada! Galera, vamos lá então, o passo a passo. Seguinte, a gente precisa de dois passos para poder realizar esse drible, certo? Primeiro, você dá uma penteada na bola, para o lado, certo? Seria então no caso da direita para a esquerda, essa penteada. Segundo, na hora que você desce a penteada, você salta, você salta para bater com a outra perna. Então seria o quê? Eu dou a penteada aqui e no mesmo momento que eu dou a penteada, eu salto para bater com a perna esquerda, com a lateral, perna esquerda. Então seria isso aqui ó, faço um, dois, seria isso. Ó galera, eu vou fazer mais rápido para vocês entenderem. Então seria uma penteada aqui e bate com a lateral do pé, certo? Você vai bater pessoal, com essa parte aqui ó, do pé, para você poder jogar essa bola para frente. Então você vai dar essa penteada aqui, na hora que você der essa penteada, o salto você tem que bater com essa. Lembrando que a perna direita, ela fica na frente da perna esquerda e aí bate aqui, certo? Então seria um aqui, dois aqui, certo? Só que aí você tem que colocar o salto. Então seria um, dois, seria isso. Galera, então o que acontece? O marcador não pode estar muito longe, senão você não vai conseguir acertar. E ele também não pode estar muito coladinho. Você tem que ter um espaço para você poder fazer. Ele está na sua frente, a intenção o quê? Ele está te cercando, aí que é a intenção bacana de você fazer. E se ele vier para te dar o bote, às vezes, vai te atrapalhar a fazer e você não vai conseguir. Tá certo? A gente vai fazer aqui um lance aqui. Ô Ítalo, chega aí. Quando você dá a penteada, o cara abre a perna. Abriu, bate com a outra e sai para poder fazer o gol, certo? Então a gente vai estar fazendo alguns lances aqui. Acompanha aí até o final para vocês verem, beleza? Bora lá então. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal